O Morro do Voturuá, mais conhecido como Morro da Zadelta, é um espaço para esportes radicais e para quem curte adrenalina. De responsabilidade do Clube de Voo Livre do litoral paulista, no alto do morro, a rampa de decolagem. E se você gosta de emoção, os voos duplos aéreos de a Zadelta ou paraglider, tem como principal atração a bela vista de todas as praias da cidade. Para quem gosta de altura, um teleférico de 750 metros de extensão, que liga a Praia do Itararé ao topo do morro e para os aventureiros, uma trilha. Se você gosta de esportes radicais, então você precisa vir para São Vicente, que foi a primeira vila do Brasil. Mas para quem não gosta de adrenalina, vale a pena vir até aqui para tirar fotos e curtir o clima do litoral. O Morro começa na divisa entre as cidades de Santos e São Vicente e o acesso é pela rua ao lado do Caixara Clube, na Avenida da Praia. E aí, curtiu essa dica? Então agora é só ter coragem, voar e sentir a real sensação de liberdade. Fica a dica! 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 Legenda Adriana Zanotto